Pode arrumar as malas que hoje eu vou te levar pra Dubai Tu decide a hora que eu vou sair Pode arrumar as malas que hoje eu vou te levar pra Dubai Pra Dubai Demorou, demorou Vou ter que bater no shade, enfim Até porque, gordão, toda calça pra mim é slim Minha rima que te bate Tu não consegue, mano, não é mortal, não aguenta o combate Slim, a reveria, esse é meu lugar de rima Slim rimografia, junta geografia Esse que é o papel, mas já botei no DIN Não adianta, Coel Amigo, você não tá entendendo na moral Que eu vou ganhar de você, a batalha é real Do Pre, já vai batalhar sábado com o Breno Certeza que um dos dois representa o nacional Representa o nacional, soltou isso do nada Faço rima muito boa perante a levada Slim rimografia, rimando, você é meu fã Inquisito rimografia, não sou slim, eu sou islam Mas cê calma, eu te bato Faço bolado, fazendo rima boa Percebe que é o artefato Faço rima, por favor, não se mete Falou de Slim Shade, eu sou o plano Marshall Mathers Aí, calma, calma Vou te bater Faço rima pesada, hoje acabo com você Mas calma que eu te bato na moral Mas vem cê sendo FHC para o seu plano ser real Mas já que tem bastante rima boa, quem gostou faz barulho Se fosse lá de prima, tava todo mundo Quem não entendeu, dá um grito Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Mota Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Shade Shade 1x0, certo? Terminou, começa Obrigado Vamos lá com o Mota, é monstro, Shade é monstro Amassou Foi um beat O peixe não Tem que ficaria fingir grito de novo Time it Esse beat é hora, hein Esse beat é hora, hein Deixa a virar, só vem na vibe A mão levando, a mão levando Gold, eu só respondo no tempo Se não vai escorrer Segue, 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 segue Venha dos estudantes Não pisar no pisante Se não vai escorrer Segue, 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 segue Mano, 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 mano Faço freestyle pesado, né mano Cê percebe que cê perde na line Por isso mesmo que eu chego batendo Faço rima e faço punchline Por isso mesmo que eu trago a rima Cê tá ligado que eu faço freestyle Ele falou de slim, ele é Nickelodeon Tá mais pra slime Mas calma que hoje eu te bato Cê tá ligado que eu boto fogo Claro que não, Nickelodeon Porque cê é Nick Só que já te tirei do jogo Só calma que eu chego batendo Cê tá ligado rimando da asma Já que o papo é Nickelodeon Eu tô tirando aqui esse fantasma Demorou, demorou Deixa o beat virar Então demorou, mano Faço minha rima Já que é game E spoiler e hard Olha Que decorada boa Quantos giga é o seu memory card? Amigo, vou ter que bater Mano, agora esse é o proceder Na verdade não é Marshall Mathers Cê é o Marshall Matic loco pra ver Amigo, mano, te mato a rima Esse é o concurso Volta a batalhar pro Catatau Cê é Marshall Prefere a Marshall e o urso Não tem meu mano, te mato Minha rima no freestyle Na verdade é a lunch line Faço esse que é o style Cê não consegue, meu mano Não aguento, é melhor cê pedir sua revanche Não aguenta com punch Porque eu sou gordão E zinrimografia não aguenta os lanches Ruaaa Tchudo 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 Que nível do caralho Deixa o salário Tchudo 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 Eu sou Zé Coméia sim, agora acredite, chama o Nogue que eu sou Zé Coméia no seu piquenique E tu, não consegue agora construir, que eu faço minha rima, Avengers, Piquenique Fury Então cala tua boca, cê não tá na asa, faço freestyle louco, percebe cê não arrasa É o piquenique rimando aqui na destreza, meu piquenique é tuco jogando as cartas na mesa Demorou, não tô na asa, irmão, deu pra perceber que quem tá é você Amigo, agora que eu faço, quem tá na asa é você, quando rima, por favor, não levanta o braço Já que o papo é asa, por isso cê não embrasa, faço freestyle louco, percebe cê não arrasa É asa, rimando na dialeta, cê ícaro perdeu a asa porque não teve a rima concreta Mas cê não consegue, esse é o critério Volta mano, é ícaro com o gás hélio, já que é o sol, eu faço sem divã, porque eu faço verso e ilumino tipo Sam Ele falou até de gás, eu tô desenvolvendo, Mota, olha bem onde tá se metendo Sabe por que de vato, rimando é insano, rimar não tá propondo, é de metilpropano Aí eu vou brincando de estalo, a rima é insano, na verdade não é metendo, eu tô metanos E aí, cê não consegue, essa é a minha meta, asa metrionzita, cinta a rima do poeta Aê família, quem gostou dessa porra faz barulho Tô mexendo nesse cabulão, porra Vocês gostaram mesmo que foi de qualidade, perdoa aí pelo vídeo aí, mas tá ligado Se inscreve no canal e assiste os vídeos lá, compartilha, demorou Shade começou, Mota terminou Quem gostou mais da rima do Shade faz barulho É isso, barulhos, barulhos pra zimas do Mota Vamos decidir, rapaziada, que tá tarde pra caralho Barulhos, barulhos pra zimas do Shade Barulhos, barulhos pra zimas do Mota